Aqui ao meu lado está a Pedrina, moradora da cidade de Trisidela do Vale e procurou a delegacia de polícia civil para registrar uma queixa porque, segundo ela, é a terceira vez que ela está sendo ameaçada. Quem de fato está te ameaçando e por quê? É um rapaz conhecido como Vitor Doido. Já tem três anos dessa perseguição, ele perseguindo a minha família, dizendo que vai me matar, vai matar meu marido. Onde nós estamos, ele fica perseguindo. No nosso estabelecimento de trabalho, ele passa acenando, fazendo um gesto de arma, dizendo que vai nos matar. Eu já estou aqui na delegacia pela terceira vez, registrando o boletim de ocorrência e nada foi feito. Não chama ele para nada, manda a estimação, ele não comparece. Então, eu estou procurando aqui a justiça e conta cedo, porque se Deus o livre meu marido chegar a matar ele, no instante a polícia vai atrás do meu marido. E aí, quem é que vai se lascar? Somos nós, meu marido é pai de família. Todo mundo sabe que nós trabalha ali, todo mundo conhece nós e ele é um vagabundo que não quer nada com a vida. A família dele faz é apoiar, se é vergonha isso dele. Porque eu, como pai, como mãe, se fosse meu filho, eu daria era conselho. Porque a família sabe que meu marido nunca teve nada pelo que ele acusa nós. Que ele alega que meu marido teve relacionamento com a ex-mulher dele. Ele disse que até o filho, a menina, que não tem nada a ver, a criança, disse que é filho do meu marido. Então, isso aí é uma mentira. Eu estou aqui procurando a justiça para a gente se resolver enquanto é cedo. Para não acontecer uma tragédia futuramente. Eu já estou aqui pela terceira vez registrando o boletim de ocorrência e não tem audiência, não tem nada. Eu quero justiça. Eu estou quase com depressão. Eu não durmo de noite lá em casa. Botei câmera de segurança na minha casa. Botei câmera de segurança no meu estabelecimento. Os meus próprios clientes, agora, dormindo de noite, viam ele passando, caçando conversa. Sábado, ele passou ameaçando meu marido, chamando meu marido para a briga. E eu dizendo para ele, não vai, não vai, não se troca para esse vagabundo. Você acredita que ele é capaz de ir além das ameaças? É, porque ele é psicopata. A família já tem histórico. Eu não digo todos, né? Mas a família já tem histórico disso. Que são tudo é louco. É um povo que não toma, como é que se diz? Conhecimento das coisas. Não se preocupa. Vocês trabalham ali na pracinha praticamente sem segurança alguma. Vocês temem que em algum momento possa acontecer o pior com vocês? Eu temo, porque eu tenho dois filhos pequenos. Inclusive, ele passa em frente ao nosso treino, encapuzado. Ele passa, ele tira fino, ele falta esse estabacar no nosso treino. A gente tem um treino de lanche bem aqui na Praça Joaquim Dino. Ele não para. Todo mundo lá na praça já sabe disso. Ele não para. Ele passa, ele fala assim, ó. Isso que vai nos matar. Já tentou um diálogo amigável com ele? Já. Diálogo não. Porque ele foi lá no meu estabelecimento de trabalho para eu chamar meu marido para a briga. E o meu marido já está aguentando isso aí já tem três anos. Ou seja, essas ameaças começaram porque ele acredita que o filho dele possa ser do seu esposo. É isso mesmo? Ele insinua que o meu marido já teve caso com uma pessoa, com a ex-mulher dele, sendo que a gente nunca teve nada. E ela mesma já disse, eu nunca tive nada com ele. Ela pede para ele parar e ele não para. Agora, ele é um perseguidor. Inclusive, o meu sogro, ele já é de idade. Ele não teve o que fazer, porque eu só conversei com o meu sogro domingo de manhã agora. Meu sogro também já está no limite dele. Meu marido já está com três anos nessa perseguição. Ou seja, ele está procurando envolver toda a família do seu esposo. Toda a família. E eu também, né? Porque eu defendo, eu estou aqui para lutar pela minha família, o meu marido e meus filhos. O que for preciso eu fazer, eu vou fazer, para ele me largar de mão.